Fala galera, beleza? Zep Jogando. Galera, sei que não é segredo aí pra ninguém no canal o quanto eu sou fã da franquia Street of Rage. E eu gosto muito do Street of Rage 1, 2, o 3 eu não sou muito fã e do 4 que é o novo, né? Street of Rage 4 pra mim ficou fantástico. Bom, o meu preferido é o 1 porque tem um personagem que eu gosto muito que é o Ada. E sempre que eu jogava o 2, eu jogava sempre com Axel que era o meu personagem que era o meu segundo personagem preferido. Muita gente gosta da Blazer, eu gosto da Blazer só como o terceiro. Os outros personagens eu não curto muito. Bom, eu sempre quis jogar no Street of Rage 2 com o Ada, mas não bava, né? Porque retiraram o Ada do Street of Rage 2, cara, não sei porquê, sabe? Poderia ter colocado desbloqueado no jogo, ficaria muito bom, mas não sei porquê tiraram, não faz sentido ter tirado o Ada do Street of Rage 2. Eu ficava sempre pensando, pô, eu ficava sempre pensando, pô, e se tivesse o Ada no Street of Rage 2? Bom, isso é capaz com as Hacks, né? Santas Hacks, deuses que conseguem desenvolver essas Hacks, deuses dos Retros Gamers. E, pessoal, eu vou deixar essa Hacks aqui pra vocês na descrição, também vou deixar o emulador, tá? Deixar o link do emulador e da Hacks. Vocês não vão ter que descompactar nada, não vão ter que fazer nada. Simplesmente vocês vão baixar e começar a jogar, beleza? Eu vou fazer aqui minha jogatina, mostrar os personagens pra vocês e ver se vocês gostam. Bom, vamos lá. Essa Hacks já tá bem apelona. Ó, tem esse cara aí, a única coisa que eu não gostei é que colocaram esse cara no lugar do Axel, eu gosto do Axel. E, pessoal, mesmo assim eu vou deixar disponível uma outra Hacks onde tem só quatro personagens, que é o Adam, o Axel, a Blaze e o Skate, beleza? Pra vocês jogarem no Stitch of Rage 2 também, que aí vocês não vão sentir mais falta do Axel. Bom, temos aqui o Myers do Cadillacs de Dinossauro. Temos esse cara aqui no lugar do Axel. Temos a Blaze. Temos o Moz do Cadillacs de Dinossauro. Temos o Adam, que é o meu personagem favorito. Temos o Zan. O Canguru. Agora vem os inimigos das telas, né? Temos o Galcia. Temos o Donovan. Temos o Jack. O Parbon, que no Stitch of Rage 4 tá a cara do Fred Mercury. Temos a Elétrica. Temos o Signal, que é o Punk. Temos esses caras que vêm na moto, que é o Storm. Temos o Ninja Hanzo. Temos o Big Bang, que é o gordinho chato pra caramba. Temos o Hakuzo. Hakuyo, né? Que luta Karate. Temos aqui o Yagli, que luta no Itai. O Jet, que é um dos chefes. Outro chefe Zanza. Outro, o chefe mais difícil desse jogo, que é o Beer. Chefe chato demais. Temos o chefe Abudad, que é o cara que parece o índio do Street Fighter, Super Street Fighter 2. E temos aqui os robozinhos, que são dois, né, na tela. O Mr. X, que é o chefe final. E o Shiva, beleza? Eu vou de Adam, porque é o personagem que eu mais gosto, né? Vocês escolhem aí o preferido de vocês. Lembrando que, pra quem gosta do Axel, eu vou deixar um arrum com o Axel. Vamos lá. Espero que eu consiga zerar o game. E é isso. Street Fighter não é um jogo fácil, tá? Eu não acho um jogo fácil. Se você vacilar aqui, você não vai zerar. Bom, é fácil pros pro players da vida, né? Esses caras são fáceis. Tudo que eles é fácil. Pra mim, não. Pra mim, que jogo casual... Fica um pouquinho chato. Difícil. O Adam vem com vários golpes diferentes do 1, ó. Você pode pegar aqui e jogar o cara no chão, ó. Tá vendo? Você pode pegar e pular por cima dele e jogar aqui, ó. Também tem esse copo aqui do braço que é muito bom. Tem esse aqui, ó. E tem esse, ó. E tem esse, ó. E tem esse aqui. Levanta pra tomar varada na cara. Ó, vem aí mais uma vida. Já tem pouco, né? Mano, esse cara sempre me acerta porque eu vacino, mano. Que é isso, Zé? Mano, esse cara sempre me acerta. ó, vem aí. Mano, esse cara sempre me acerta. Aqui dá pra dar sequência infinita dele, ó. Calma aí, calma aí. Deixa eu pegar minha vida ali. Mas não é essa sequência infinita com o caderno, é essa aqui, ó. Ah, fala sério. É um jogo muito bacana, tá, pessoal? Quem foi da época de... década de 90, 80, vai. Tanto de vida que esse cara me tirou, velho. Fala sério, caiu é pênalti, né, filha? Isso. Tanto de vida que esse cara me tirou. A primeira tela é fácil, né? A segunda 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 tela é fácil, né? O que é isso? Eu pulei, velho. A segunda tela é fácil, né? 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 Comecei, né? A segunda tela é fácil, né? E aí, né? Ai, pegou... Ai, pegou... E aí, 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 pegou... De novo... E aí, pegou... E aí, pegou... E aí, pegou... Vamos ao passo a passo a passo. Olha isso, cara. Não gosto quando essas coisas acontecem, velho. Não fiz nada disso. Mais uma vida. Vou matar esses ninjas. Esses ninjas são chatos, velho. Ai, fala sério. Cara, o lado ficou perfeito, cara. Sabia que ele ia fazer isso, mas eu tenho que matar ele. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não fui bem, não, nessa parte, não, cara. Vou morrer agora, quer ver? Vou morrer agora. Vai, aí. Caramba, Zé, que tá vacilando com ela, hein? Vai, aí. 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 Olha lá, começou. Que é isso? Pega os caras não. Já era. Só uma vidinha só, vai. Tem que achar uma vida rápida. Ah, era. Filha de mamãe, a vida tá logo ali, ó. Chefe ainda. Olha aqui, miserável. Mano, esse, esse, esse... Mano, tudo que... Mano, tudo que... Mano, tudo que Fala sério. Caramba, velho. Pessoal, dá uma pausa aqui rapidinho, tá? Ó, vamos continuar aqui, pessoal. Tive que dar uma outra pausa aqui. Caramba, não tô jogando bem, não. Fala sério, né, cara? Putz, mano. Aí, ferrotudo. A vida tava aqui, mano. Perdi as três vidas que eu ganhei. Perdi as três vidas. O que é isso? Ah, cara, já era, eu perdi muita vida aqui, ainda vai ter o chefe, né, que é chato pra cacete. Começou. Fala sério, né, velho? O que é isso, mãe? Cara, eu joguei muito mal. Seu zero é por um milagre. 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 Bom, não perdi nenhuma vida aqui Mas só um milagre de Deus não perder Se eu não achar um sangue, né? Vixe, Maria Olha logo esse cara, velho Assim não vale Fala sério, cara Tudo errado Caraca, Zepe Que isso, mano Ah, galera Acho que eu destreinei, mano Mano, quatro vidas Desse chefe Já era Olha o cara que eu mato Tão fácil, velho Fala sério, mano Vai morrer mais Puts, grilo, velho Pô, perdi toda a vida num cara só Ah, filas, cara O que que tá acontecendo, mano? Meu Deus, cara Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Mano, eu não acredito, velho Que eu perdi todas as vidas desse cara, mano Nossa Bascou tudo Bascou tudo Bascou muito Agora só um milagre Tchau, tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Não, não estou jogando nada, na verdade, também, mano. Nossa, o cara que está me enganando. Nossa, é sério, cara. 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 É sério. É sério, cara. É sério, cara. É sério, cara. É sério. Vamos lá. Começou, velho. Vamos lá. 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 Ah, já era. Puta, morri com sangue aqui, velho. Vamos lá. Vamos lá. Porra, eu tô fazendo isso aqui, ó. Vamos lá. 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 Mano do céu. Cara, não é possível que eu estou jogando tão mal. Não é possível, velho. É só fazer isso, cara. Cara, não é possível que eu estou jogando. Ah, rapaz, ela fala sério, cara. Não é possível que eu estou jogando. 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 Só um milagre agora. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala sério, velho. Mais uma vida perdida. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acaba. É, aqui agora é complicado, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, como é que pode, velho? Mão e praga. Toma, mano. 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 É, acho que vai dar, hein? Toma, mano. 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 Vamos lá, gente, cálme. Olha, ele é apelão. Vem, filha da mãe. Vem, filha da mãe. Bom, então é isso, galera. Um jogo que eu curto muito, porém estou muito destreinado, cara. Porque eu estou jogando a hack, ainda sofri pra caramba. O Ada, achei que fosse melhorzinho. Olha o final aí com o Ada preso, né? Sendo que eu zerei com o Ada. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí os links com as hacks, se vocês quiserem baixar. E se divertir, assim como eu me divisto muito com o Street of Rage. Depois eu vou fazer Street of Rage 1 até zerar com o Ada. Esse eu consigo zerar bem, tá? Consigo até mandar bem nesse. Sem precisar apelar pros poderes aí, né? Mas é isso. Videogame é diversão. Nos anos 90 isso aqui trazia muita diversão pra muita gente. Era jogos difíceis. Tanto de jogar quanto de conseguir, né? E eu espero que vocês tenham curtido a gameplay. Alguns Rages, algumas coisas do tipo. Beleza? Vamos curtir o final com essa trilha sonora maravilhosa. E até uma próxima gameplay, galera. Valeu! Lembrando que eu vou deixar o link da Rack, da Rune, né? E também do emulador, beleza? Pra vocês se divertirem aí bastante. Treinar mais pra poder melhorar. E também do emulador, beleza? Valeu, galera. Abraço a todos. Zep jogando.